E Marcos Caseiro, seja muito bem-vindo! Caseirão das massas! Grande garoto, prazer em vê-los bem aí, prazer te ver, Felipe, Glauco, querido da comunidade, uma honra estar aqui com vocês, como é? Eu estava na Corridinha na Praia, entrei em férias hoje, em férias não, na verdade também me afastei, né, tive que me afastar a partir do dia 6, eu pensei que isso era só a partir do início da campanha, porque eu sou um pré-candidato também, né, mas pela legislação você tem que se afastar a partir de amanhã, dia 6, então eu dei meu último plantão lá no Hospital do SUS, que eu trabalho há 35 anos, então eu fui até dar uma Corridinha na Praia pra comemorar e preparar aqui pro... Caseirão, nós tivemos aqui hoje um candidato a prefeito de Campinas... Conheço, Pedro Tourinho, grande garoto! Pedrão, muito bem, uma candidata a prefeito de Uberlândia, deputado Dandara, e um pré-candidato a vereador por Santos, então eu vou te começar pela pergunta local, pra ser equânime com todos aqui, quais são os principais problemas de Santos, como é que a Câmara dos Vereadores pode proceder pra melhorar os problemas de Santos? Olha só, cara, muito boa, muito boa, maravilhosa, você sabe que amanhã será a minha... Nós vamos fazer um evento da minha pré-campanha, como eu diria, eu não sou candidato ainda, eu sou pré-candidato, só a partir de 16 a gente pode falar nisso, mas assim, eu como professor preparei uma coisa bem didática, eu gosto dessas histórias pra gente entender o que significa, Santos tem o quarto maior orçamento do estado de São Paulo, perdi pra São Paulo, perdi pra Campinas, obviamente, né, alguns municípios ali do ABC, mas nós temos problemas aqui que são absolutamente inaceitáveis, só pra citar cinco, pra você falar, não é possível que você tá falando isso, Marcos, eu vou mostrar esses dados lá, depois a gente pode ir outro... Nós temos as piores incidências de mortalidade infantil do estado de São Paulo, veja, de mortalidade materna, veja, que pra Organização Mundial de Saúde, uma gestante morrer, né, é muito grave isso, né, porque além dela morrer, morre o binômio, morre o seu neném. Temos as piores incidências de sífilis adquirida, sífilis congênita e sífilis neonatal, temos a pior incidência do Brasil de tuberculose, então veja, uma cidade com essa tamanha riqueza e que tem esses enormes problemas de saúde, sem falar no dobro da incidência de câncer, de mama, de próstata, quer dizer, nós temos problemas locais muito sérios, que são absolutamente relegados a um segundo plano por essas últimas administrações. Então, uma das propostas que levo é justamente isso, a gente precisa qualificar, já conversamos aqui, é muito legal ver o Torino, ver a Dandar, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que ter pessoas com melhor qualidade pra tentar qualificar um pouco mais o debate, né, porque quando a gente olha pra esse congresso, quando a gente olha pra essa aléspia aqui de São Paulo, é assustador o que, na verdade, é a composição dessas pessoas. Então, é isso, né, cada um fazendo a sua parte pra gente tentar buscar a resolução desses enormes problemas que nós ainda temos aqui, só pra você ter uma ideia bem grosseira das coisas, né? Gal, caseiro, o caseiro, eu conheço o caseiro, viu, Felipe, do Jornal Brasil Atual, que fazia com a Marilu Cabanhas, e a gente, a gente viveu ali uma época muito difícil, que foi a pandemia, e o caseiro tava lá sempre prestando informações, ajudando as pessoas a entender aquele momento difícil, a superar aquele momento difícil, e, caseiro, não sei se você sabe, mas eu sou de Santos também, né, tô em São Paulo há muito tempo, há muito tempo. E a Marilu Cabanhas também aqui, né, de Guarujá, eu sempre tava morando em Guarujá, inclusive, né, se ela estiver nos escutando, beijão pra Marilu, que é uma figura fantástica. Maravilhosa, maravilhosa, é isso mesmo. E caseiro, pra mim, na verdade, quando se fala da palavra de Santos, né, além do clube de futebol, obviamente, mas pra mim era sinônimo de saúde pública, e por quê? Por conta de iniciativas pioneiras que a gente teve na área, principalmente ali na gestão da prefeita Thelma de Souza, com o Davi Capistrano como secretário, depois o Davi Capistrano também foi prefeito da cidade, né. E eu queria que você falasse a respeito desse período, pelo seguinte, né, muita gente hoje, o Brasil é um país que é pioneiro e, na verdade, modelo no enfrentamento, por exemplo, ao HIV, muito por conta daquilo que aconteceu em Santos nesse período, né. E, às vezes, né, a gente tá numa era de redes sociais, todo mundo se esquece, tem gente que nem sabe disso, mas eu queria que você falasse a respeito disso, também da ampliação da rede de assistência que a gente teve ali com as policlínicas na época, saúde mental, que o Santos tinha o Hospital Anchieta, que era uma experiência horrorosa e que foi transformada em algo, assim, fantástico também, em termos de saúde mental, que virou um caso de sucesso, né, que foi reproduzido em outros lugares. Então, queria que você falasse a respeito desse período, né, que foi um período, digamos, período de ouro da saúde pública de Santos e que serviu como modelo para diversas outras políticas públicas, inclusive elogiado por adversários políticos, como o então ministro da Saúde, José Serra, depois disso. Queria que você falasse desse período, Cazê. Que, inclusive, levou o Lula, levou o grande Davi Capistrano depois, que foi o secretário de Saúde, foi prefeito de Santos, justamente para montar o Qualis, que era o Programa de Saúde do Estado, né, é uma referência mundial, infelizmente nos deixou cedo, morreu por 53 anos. Davi é um gênio, um dos maiores gênios da saúde pública que esse país já teve em todos os tempos, não tenho dúvida de falar. Na verdade, o que aconteceu, assim, eu cheguei nessa época, na verdade, eu sou de Santos, estudei fora, fiquei lá no meio do Ribas, um tempo, quando eu voltei no final do governo da Thelma e o secretário de Saúde era o Davi Capistrano. Na verdade, era a própria construção do SUS, né, porque o SUS tinha sido aprovado em 88, a partir da construção de Cidadã, e o grande responsável por implantar o SUS aqui em Santos, né, já tinha tido a experiência em Bauru, que foi o Davi Capistrano. Lá em Campinas, nós tínhamos no Torino, geralmente era jovem e nem fazia parte disso, mas os caras que estão até lá hoje, que é o Emerson e o... Eu tô me esquecendo o nome dele, que eu já me lembro aqui. Então, na verdade, tinham figuras que foram responsáveis pela consolidação do SUS. Isso foi fundamental, né, tanto é que o trabalho foi tão grandioso do Davi, que era secretário de Saúde da Thelma, que ele saiu pra prefeito, não tinha reeleição e ganhou a eleição. Ele elegeu ele tranquilamente, ele se tornou prefeito de Santos, né. E foi uma revolução na saúde. Tudo, eu falo isso aqui, e sem muito proselitismo, é só ver. Mas tem um livro publicado, que eu sou um autor de dois capítulos, que chama-se Remando contra a Maré, a beira-mar, né, que a gente conta essa história. Mas tudo que existe de política de HIV no Brasil, que hoje todo mundo fala, ah, PrEP, PEP, fazer HIV na gestação, distribuição gratuita de antirretrovirais, tudo começou aqui em Santos. A distribuição de antirretroviral começou um ano antes do Brasil. Eu que comprei, eu que negociei isso, exatamente em fevereiro de 96. Então, veja, uma coisa absurda. Se fechou aquela Casa Anchieta, que era uma casa de horrores, pior do que o hospício de Barbacena, né, um lugar terrível, se fazia choque, uma coisa absurda. Então, uma teve a coragem de fechar isso, e na verdade, o Ticanori, o responsável, né, dessa ideia da desinstitucionalização do doente mental. Então, foi uma revolução total. Desafortunadamente, e essa é uma história longa e não vamos entrar, Davi e Telma brigaram, e aí, na verdade, nós perdemos a eleição e não voltamos mais. É uma coisa que a gente precisa sempre estar pensando, né, é inacreditável. E aí ficamos aqui, né, tudo que existe na saúde hoje é inercial, foi o que o Davi deixou. É impressionante, a cara da cidade sós policlínicas. Os caras até tentaram destruir, estão tentando, quando o OS, organizações sociais, por exemplo, nas unidades de pronto-atendimento, mas o avanço foi tamanho tão grande pra época que, inercialmente, ele permanece. É lógico que, com o tempo, isso vai sendo desgastado, e eles conseguiram destruir, ao ponto dessas cifras inaceitáveis. Eu tô dando esses dados, que é o boletim da própria prefeitura. Quer dizer, os caras fazem um boletim, observam isso, e, na verdade, não tomam uma medida pra correção. Quer dizer, como pode uma cidade com quarto maior orçamento de São Paulo ter números tão absurdos? Só pra... É importante comparar. São Paulo, o interior de São Paulo, tem 20 casos pra cada 100 mil habitantes de tuberculose. Nós temos 110. Nós temos seis vezes mais tuberculose. Não é aceitável isso, quer dizer, um remédio que tem tratamento. Sífilis se resolve com benzetacil. Então, quer dizer, nós estamos com um enorme problema. Precisa alguém estar lá falando, né? Então, essa destruição foi geral, né? Uma cidade que foi chamada Cidade Vermelha, né? Moscouzinha brasileira, se tornou uma cidade absurdamente conservadora, né? Na última eleição, o Lula perdeu aqui por muito pouco, né? Mas perdeu pro Bolsonaro. Então, é isso aí. É um grande trabalho, mas eu concordo com o que o Pedro tava falando, eu tava ouvindo vocês. Eu acho que o momento é completamente diferente, né? 2018 foi um momento tenebroso pra todos, né? E eu acho que o momento é completamente diferente, felizmente, né, meus caros? Felizmente. Agora, Felipe... Fala. Só um... Porque pra emendar o assunto aqui, o Daniel Miaghi fez um superchat aqui, perguntando pro Caseiro. Caseiro, comenta sobre a liberação da vacina contra HPV pelo SUS, de quem faz uso do PrEP. E quem já teve HPV antes, pode tomar essa vacina? É, não, o HPV teve maravilhosa. Esse menino é muito antenado, né? O Miaghi tá lá no Japão, mas ele sabe mais daqui do Brasil do que muita gente aí. O Brasil modificou, você sabe que essa é uma vacina. Aliás, essa é a soma, viu, Felipe, Glauque, comunidade, de dar vergonha do que esse irresponsável, desse inconsequência. Aliás, assina o que você falou, Felipe, né? Não é possível que um vagabundo, né? Desculpa a terminologia, mas não a outra, né? Que falou que não estrupava uma mulher porque ela é feia, né? Uma mulher que falou assim, olha, esses são os frutos, não, com falta de ar, tô com falta de ar. 700 mil pessoas, 700 mil pessoas morreram de Covid. Num dia só, de julho de 21, morreram 4.800 pessoas num dia de Covid. Num dia. Porque talvez nós tenhamos de mortalidade um ano inteiro por dengue, que é um problema. Não podemos dizer que não é. Mas o que a dengue tá matando em um ano, a Covid matou num dia. Então, é isso. Um cara que fez, na votação do impeachment da Dilma, falou assim, é o terror da Dilma, eu volto aqui, brilhante, ustra. Isso é inaceitável. Esse cara se tornou, esse cidadão se tornou presidente. E o pior foi o desservício que ele fez na questão da vacinação. Nós tivemos as piores coberturas vacinais nesses anos com esse cara. O HPV, saibam vocês, o principal, o segundo câncer na mulher é o câncer de colo do útero. 99% do câncer do colo do útero, só perde pro de mama, ele tá relacionado a esse vírus que é o HPV, que é totalmente prevenido com essa vacina. Nós não chegamos a cobertura de 52% só, por conta desse cidadão, desse bandido que vinha em público e falava, ó, a vacina vai transformar-se em jacaré, quer dizer, o enorme desse, além de não ter feito nada, o enorme desserviço que ele fez. Então, minha, que é isso. A vacina do HPV, a partir desse ano, e os estudos internacionais mostram que uma dose é o suficiente, então o Brasil adotou pra todos os adolescentes, entre 9 e 14 anos, faz uma dose, e ampliou pra quem tem até 19 anos pra tomar essa vacina. Se o cara não tomou, ele tem até 19 anos, ele pode ir na rede pública e essa vacina vai estar disponível. Até 45 anos são populações especiais, portadores de HIV, pacientes que têm neoplasia, por exemplo, de orofaringe e pacientes que estão em uso do PrEP. Então, é isso. Existe uma população específica que pode se beneficiar. E mais, existe mais de 100 variedades no vírus do HPV, né? Quando você sequencia filogeneticamente, os principais dele, né, são os 6, o 11, o 16 e o 18. A vacina que a gente tem, que é a quadrivalente, que é a Gardasil, prevalece pra esses tipos. Então, veja, você pode ter tido HPV por um tipo, mas quando você toma vacina, você tá protegido pra todos os outros tipos, né? Então, mesmo quem já teve HPV, deve tomar a vacina sim. É isso. Desculpa, eu sou prolixo, mas é só pra ter essa ideia, né? Você é certeiro, Caseiro. Você é muito certeiro. E hoje, eu tô tentando ser econômico com todo mundo, fazendo as perguntas locais, porque eu sei que a eleição municipal tá se apresentando, mas eu também tenho as perguntas do nosso tema nacional, que é esse indiciamento do Bolsonaro. ontem na CNN, eu falei faticamente sobre as penas que vão de 10 a 32 anos de prisão, portanto, se ele for condenado por esses três crimes na pena mínima, ele já vai ser encarcerado e não tem recurso, porque o julgamento é no Supremo Tribunal Federal. Não tem segunda e terceira instância, já é a última instância. O máximo pode ter um embargo de declaração. E aí, eu queria te fazer uma pergunta simples, você como médico, que é o seguinte, se o Bolsonaro, quando o Bolsonaro, eu acho até bom falar isso, embora a gente respeite por um estado legal, for preso, o que ele pode tomar lá na prisão pra melhorar o estado dele? O que você receita pra ele, Caseiro? É, não, eu acho que vai ser importante justamente quando eu for em cana, você sabe que, pra você ter uma ideia, se eu falei que os índices da tuberculose são assustador, pra vocês terem uma ideia, a incidência de tuberculose, só por uma comparação, os Estados Unidos e Portugal são seis casos pra cada cem mil habitantes, os Estados Unidos tem cem mil, cem casos pra cada cem mil habitantes. Dentro do presídio, oitocentos casos pra cada cem mil presidiários. O presídio é um antro de formar, obviamente, milicianos e também de um indivíduo pegar doença, entre elas o HIV e a tuberculose. Então, a gente podia propor pra ele, né, fazer a profilaxia pra tuberculose, fazer o PPD e dar o medicamento, pelo menos, pra ele fazer o que a gente chama de quimio-profilaxia. Agora, Felipe, eu queria te falar um negócio, só rapidamente, as pessoas acham que isso tá demorando, esses processos, mas eu acho que é muito importante a robustez dessas provas. Eu vou te falar um negócio, Felipe, essa questão da vacina, isso é muito sério, né? Agora, se não tiver o batom na cueca clássico, quer dizer, de ele ter utilizado esse cartão pra entrar nos Estados Unidos, ele pode muito bem falar, olha, esses caras fizeram isso sem a minha autorização, fizeram o cartão e meu nome eu não pedi. Entendeu o que eu tô querendo te dizer? Isso vai cair, a corda sempre arrebenta do lado daquele médico e daquele cara que puseram, porque isso existe um sistema, isso é uma fraude gravíssima você fraudar um sistema público. Agora, ele pode muito bem alegar, falou, cara, esse cara fez porque, né? É o que o Napoleão falava, né? É o idiota com iniciativa. Ele fez porque ele quis, eu não pedi pra isso. Agora, eu não queria que você me respondesse se tem isso. Ele utilizou esse cartão de vacina pra entrar nos Estados Unidos? Naquele momento estava sendo... Aí sim? Mas não é só isso, Cadeiro, só pra te dar um adendo, ele não usou pra entrar porque ele entrou como presidente da república e não precisava apresentar, mas ele usou pra permanecer, porque ele só conseguiria permanecer sem as prerrogativas de chefe de Estado, como estrangeiro, se ele tivesse a caderneta em dia. Então, a autorização tá clara com o fim de permanecer. E lá, permanecendo, ele fez negócios. Maravilhoso, Felipe. Vendendo as joias, ele conseguiu ter dinheiro, por exemplo, pra se manter nos Estados Unidos e continuar planejando um golpe de Estado no Brasil. Então, os três crimes estão ligados. Esse é o raciocínio. Não sou eu que falo isso. Não, Felipe, tá lindo. O que eu tô querendo dizer é que a gente, né? A gente fala muito nisso, né? É a questão, né? Do nexo de causalidade, né? Porque todo mundo sabe o que eu falo. Até as pedras sabem que ele fez isso, que ele faz parte. O negócio é você ter a prova consistente. Eu acho que, por isso, a Polícia Federal foi atrás desses meandos, pra não ter escapatória. Fala, né? Perfeito. Você me esclareceu uma coisa extremamente importante. E tem mais um ponto também, né? Como você falou isso, a gente vem conversando aqui a semana toda, no Fala 11 e meia, a respeito de como a Polícia Federal tá aprofundando essas linhas de investigação. No caso do cartão de vacinação, existe registro impressora do Palácio da Alvorada, né? Tanto do cartão dele quanto da filha. Então, quer dizer, isso foi impresso ali, né? Mas tu concorda que ele pode alegar, ó, o Cid imprimiu, fez por conta dele. Isso que o Felipe tá falando é diferente. Ele entrou e sabia que, pra ele permanecer lá, ele precisava ter a garantia de estar sendo vacinada. Então, veja, ele, a gente sabe que não tomou a vacina. Estava se utilizando de uma prerrogativa de um cartão Fá. Aí acabou. Eu acho que essa... Eu digo isso porque isso é a mesma coisa que as pessoas falam. Ah, ivermectina, cloroquina funciona. Porra, não funciona não é porque eu acho. É porque tem estudos muito bem conduzidos mostrando que ela não funciona. E assim que tem que ser esse vínculo, esse nexo de causalidade que os caras tanto falam no direito, né? Quer dizer, uma coisa é eu achar e outra coisa é você ter essa prova concreta. Eu acho que isso aí é legal e acho que, por isso, a nossa ansiedade de querer ver esse cara na cadeia, né? Mas é isso, de talvez criar essa robustez de provas que parece que aconteceu isso. Eu acho que não tem muita escapatória, não, quero crer, né? Caseirão das massas, toda sexta-feira aqui na Fórum. Irmão, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Beijo grande e boa sorte aí nessa campanha, querido. Tamo junto, tamo sempre junto. Um beijo, Glauco, prazer em te rever. Valeu, querido. Beijo a toda a querida comunidade, tamo sempre junto. Um beijo. Tchau, meninos. Tchau, tchau.